Segundo, fora Flamengo, mas dentro do futebol, qual o seu sentimento em relação ao que aconteceu durante a semana de ver a condenação do Daniel Alves por conta da acusação de estupro que foi imposta para ele lá na Espanha? Igor, eu entendo a tua pergunta, eu entendo a tua pergunta. Eu não posso fazer julgamento quando, não tendo todos os fatos e todas as informações verdadeiras a meu respeito, eu posso falar conceitualmente, conceitualmente, todo erro deva ser punido, conceitualmente. Agora eu não sou julgador e não tenho todos os fatos. Afora que há uma etapa de um profissional que trabalhou comigo, agora existem outras etapas profissionais e pessoais que ele também exerce. E que há essa eu também não conheço e também não posso julgar. Eu tenho que ter muito cuidado para jogar com as pessoas. Vou te dizer mais, não ao fato que agora foi julgado, mas eu vou, e tu estavas presente. Quando eu fui numa entrevista coletiva que houve um problema com o Neymar, foram 24 perguntas, eu tive que responder 18 a respeito de um suposto... E eu disse a mesma coisa para vocês, eu digo, eu não tenho conhecimento sobre isso, aprofundado. Mas quem erra deva ser punido. Foi assim e é assim que eu aprendi, foi assim que eu fui educado pelo seu Agenor. Meu pai me educou. Primeiro eu te ensino, segundo, tu é punido para que tu aprenda. O Tite prestou um grande desserviço à sociedade ao traçar um paralelo entre o golpe de que o Neymar foi vítima com a condenação por estupro do Daniel Alves. São fatos completamente diferentes. Neymar foi vítima de uma armação comprovado e o Daniel Alves foi condenado por estupro, comprovado pela justiça espanhola. As duas coisas são completamente diferentes e ao traçar um paralelo entre elas, o Tite só reforça o imaginário machista de que a vítima de estupro pode ser também a culpada pela situação. Não pode ser. Tite também deixou claro que optou pela alienação. Preferiu não se informar sobre a situação do outrora homem de confiança dele, o qual ele levou para a Copa do Mundo. Quando ele diz que não tem todas as informações do caso, isso é uma escolha. A escolha é da alienação. Porque todas as informações estão publicadas e registradas na imprensa brasileira, espanhola e do mundo. O Tite optou por não mergulhar nelas, o que me soa até estranho, mas é um direito dele. Claro que o Tite não tem culpa nenhuma pelo que fez o Daniel Alves. Assim como os senadores que levaram o Robinho para a Copa, também não tem culpa nenhuma por aquilo que o atacante fez numa boate de Milão. Não, a questão não é essa. A questão é que, num país cuja violência de gênero é tão forte, e num esporte tão marcado pelo machismo, pela misoginia, pela exclusão das mulheres, embora a gente esteja melhorando, esse esporte não pode ficar neutro quando grandes personagens, emblemas do futebol mundial, se envolvem em crimes como o que Robinho e Daniel Alves cometeram. A alienação é uma escolha. O que não pode acontecer é a desinformação. O que ele fez ontem foi causar desinformação. Mas, espera aí, então será que o Daniel Alves foi vítima de golpe? Isso já foi respondido pela justiça espanhola. Uma coisa são os parças do jogador se prestarem a esse papel ridículo. Outra coisa é o Tite, cuja carreira é pautada pela correção, ele é admirado pela correção. O Tite é ídolo do Corinthians, dirige o Flamengo, treinou a seleção brasileira, e você pode até discutir se ele é bom ou não é bom técnico. Mas me parece indiscutível que a carreira dele seja pautada pela correção. E aí alguém tão influente como o Tite traz uma desinformação sobre o caso, me parece grave. Eu vou falar, amanhã, amanhã, eu vou botar o vídeo. Ô Tiago Leifert, parabéns pela pessoa que você é, pelo um dos melhores apresentadores do país. Eu não conheço você, não tenho intimidade com você, nunca tive, acho que eu conversei com você uma vez só. Uma vez eu entrei até numa parada que nem deveria ter entrado, do pânico aqui para fazer graça, e eu que estava errado, e não era você. E também em relação a sua filha, aonde você, brilhantemente, um homem incrível junto com a tua esposa, em relação ao câncer da sua filhinha, que eu esqueci o nome, me perdoe. O tanto que você foi brilhante em relação ao rapaz, não vai colocar nada não, em relação ao cara que disse que eu sou a pior pessoa do mundo. Esse cara aí, eu não gosto de dar moral para ninguém, eu não gosto de usar a televisão, por ver os desafetos em relação a... Mas uma pessoa que acha, como que chama a filha? Lua, Lua. Ó, que um beijo no coração da Lua, que ela possa enxergar a Lua de uma maneira bonita, e parabéns por você ter ido forte em cima de um rapaz, que não tem um mínimo de decência em relação a quando se falou do Daniel Alves. E ele disse que ele falia a mesma coisa que o Neymar fez, a família do Neymar fez em mandar o dinheiro. E ele também não acredita que o Daniel Alves foi o estuprador e é o estuprador, né? E ele disse isso, então, parabéns ao Copacabana Palace, hein? Que deixa esse rapaz fazer uma festa lá para ele entregar os troféus. Parabéns aos patrocinadores dele. Parabéns ao que ele representa para as mulheres. E as mulheres que dificilmente rebatem isso, né? Os homens dificilmente rebatem isso. Mas eu vou colocar o vídeo amanhã na íntegra. Parabéns ao Copacabana Palace, hein? Que deixa ele entrar lá para dar festa lá. Parabéns de ele achar que o Daniel Alves não fez nada. O Daniel foi condenado. Parabéns, Tite, pela sua... Por você ser um cara tão firme e dizer que não pode julgar. Mas não é você que julga, irmão. Muito pelo contrário. Quando eu perdi a ação para você, não foi você que julgou. Foi o juiz. De uma maneira sábia, o juiz julgou. E eu perdi a ação. Está tudo certo. Agora você dizer que você não pode julgar o estuprador? Vocês não dizerem nada sobre o Neymar, a família do Neymar, que mandou dinheiro para o estuprador? E ainda colocar que não acredita na justiça que o condenou? Nossa, como vocês são. E você que falou tudo isso, amanhã eu vou botar na íntegra. Parabéns, Tiago Leifert. Parabéns por você ter se posicionado de uma maneira bem legal. Não tem a inteligência de saber o que a mulher é crucificada no mundo. O feminicídio que existe aqui nesse país. E aí vem um técnico de duas Copas do Mundo. Ah, eu não posso julgar. Você não pode julgar, Tite? Mas quem disse que você tem que julgar se ele já foi julgado e foi condenado por estupro? Mas vocês são da mesma panela. Vocês são da mesma visão. E eu não sou dessa visão. E amanhã eu vou colocar o que você disse ontem na coletiva e o que também foi colocado no podcast, que eu não sei, Cascão. Como é que chama? Entendeu? Dos dois que eu vou colocar. Desse cara que disse que eu sou a pior pessoa do mundo. Mas eu não sou amigo de estuprador. Eu nunca dei um centavo para o estuprador não ficar na cadeia. Eu comento meus equívocos. Fico sem carça, mostro o bumbum, eu fico louco aqui, falo um monte de coisa. Mas mau caráter, vagabundo, eu não sou. E a Polícia Federal nunca vai bater TikTok na minha casa. Eu nunca vou ter que entregar o passaporte. Eu não vou ter... Ninguém vai na minha casa, a não ser as pessoas que eu gosto. Agora, os equívocos que eu comento aqui são vários. Aqui na minha casa, com os meus amigos, muitas vezes... Agora, mau caráter. E também não defender a mulher aqui, não. Eu brigo pelo racismo, pela homofobia. Eu brigo por tudo aqui nesse programa. Por tudo. Eu também não coloco eles para brigar nessa parada aí, porque os processos vem em cima de mim, não tem o que ir para eles. Mas eles pensam igual a mim, em relação a isso. Agora, quando um treinador de duas Copas do Mundo dá uma entrevista, e ele é tão vaselino como foi com o Marco Polo de Onero, como foi nas duas Copas, como foi com o Neymar, agora ele disse, eu não estou aqui para julgar. Mas quem disse que você está para julgar, Tieti? Muito pelo contrário. O Daniel Alves foi julgado e foi condenado. Quem tinha que se julgar, já julgou. Coisa que a gente não fez aqui com o Robinho, que é estuprador, e está lá em Santos. Que vocês ninguém fala nada. Ronaldo Fenômeno, você falou alguma coisa do Daniel Alves? Neymar, você falou alguma coisa? Fernando Diniz, vocês emprestaram dinheiro. A família emprestou dinheiro. Vocês estão de brincadeira comigo. Eu entendo a mãe do Daniel, eu entendo o irmão dele, eu entendo a família, eu entendo. Mas eu não compactuo com o estuprador, que é a raça, a pior raça do mundo. Quem estupra uma mulher, quem estupra uma criança, meu irmão, para mim não merece viver. Esse é o meu ponto de vista. Não é da casa Bandeirantes, não é do grupo Bandeirantes, não é da família Saad. Não é. Quem mata uma criança, em qualquer situação, quem mata uma mulher, quem mata uma senhora, quem mata um inocente, independentemente de qualquer coisa, para mim não presta. Esse é o pensamento meu. Que não é, eu estou falando em mim, pessoal, não é nem dos outros da bola, eu estou falando isso. Eu jamais, jamais daria uma entrevista, como pai, como avô, onde eu não estou aqui para julgar. Ah, porque eu julguei, em 21 perguntas que fizeram em relação ao Neymar, eu tive que falar 18. Mas o Neymar, ele não foi condenado. Nada. E ele não fez nada disso. Está tudo certo. Agora o Daniel Alves é estuprador. E você, mais uma vez, mostra quem você é. Voltando para o milagre.